Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse momento de transição entre o teatro na Idade Média, que foi o que eu falei no último vídeo sobre a história da cenografia, até as condições, mais ou menos, como começaram a se desenvolver, e aí, querendo ou não, passou a ser um... não digo uma regra, mas algo que as coisas começaram a caminhar para o que a gente tem no século 18, 19 e até atualmente, né? Vamos começar de uma tacada só, então, pra já parar de enrolar, mas não, espera, antes da gente começar o vídeo, já deixa o like e compartilha o vídeo, que aí a gente já começa logo de uma tacada só mesmo. Então, vamos lá? Olá, meu nome é Marcos, esse é o Alameda Ribalta, e eu posso dizer pra vocês que o caminho que o teatro, a própria cenografia, né, é muito mais um teatro do que cenografia, com certeza, foi bem árduo nesse período de transição, saindo da Idade Média, né? Principalmente porque durante muito tempo, no período do teatro, ele foi considerado muito mais pão e circo do que realmente uma representação e tentar trazer alguma coisa ou uma distração além do pão e circo, né? Por mais que ainda nesse período do século XV até o XVI, até o XVII ainda dá pra falar um pouco, mas muito mais entre o XIV, o XV e o XVI, foi esse período de saída, de estagnação do teatro, pra algo um pouco mais concreto. O que eu digo de pão e circo é, acho que me explicando novamente, é aquele uso de artifícios pra distrair a população, como, por exemplo, o próprio teatro, ou o que na Grécia antiga era os gladiadores, era as batalhas, era jogar a galera pro leão, tudo isso era pão e circo e teatro, querendo ou não, durante muito tempo foi usado como pão e circo. Mas, já na saída da Idade Média, quando a religião começou até a sua baixa, começou a liberar já alguns... algumas interpretações, alguns tipos de teatro, atuações pra população, como, por exemplo, a própria... o teatro de la arte, né, que é... que são muito mais... acho que a gente pode considerar ali o teatro de la arte é... acho que uma coisa um pouco mais próxima do que a gente consegue usar como critério de comparação seria o próprio... o bobo da corte, que o clero ali, né, foi concedida que ele pudesse falar e fazer o que ele quisesse e utilizar disso pra poder ganhar dinheiro, só que o bobo da corte, a gente tem ele na corte, a comédia da arte era já acontecer a cidade, né, que eram os teatros itinerantes, não existia cenografia, o teatro mesmo era a própria atuação do ator. e muito mais... como já dá meio que pra fazer pela comparação, a comédia da arte era... era meio como se fosse uma satirização da própria sociedade. Então eles utilizavam de coisas que ouviam, viam, presenciavam, situações que alguém contava pra eles, interpretavam aquilo de uma forma muito mais cômica. Em peças curtas, atuações rápidas, como se fossem os nossos esquetes hoje, né? Nesse período, por volta do ano de 1500, 1600, que é quando a gente já começa a seccionar e começar a contar histórias de alguns lugares específicos, porque senão vai começar a ficar muito abrangente. E eu quero... Em outros momentos do canal, eu quero poder falar desses outros lugares, então eu vou me focar muito mais na Europa Ocidental do que qualquer outro, né? Como eu já vinha fazendo desde o início. Mas aqui eu vou focar um pouco mais, que vai ser o quê? Na Itália, mais ou menos por volta de 1400 até 1600, onde a gente tem... A Itália como centro da economia europeia, ela tá muito em alta e é uma Itália, né? Uma Florença monárquica. Eu tenho ainda a presença de reis, né? Mas eu já tenho a ascensão da nobreza. E o teatro nesse período foi uma coisa um pouco mais experimental, né? Como eu já falei na hora passada, nós tínhamos os trovadores nessa época. E nesse período, os trovadores, eles eram... Não dá pra dizer que eles eram financiados 100% pela monarquia ou pelos nobres, mas eles tinham muito desse benefício, né? A cultura, as pinturas, a arte em si, nesse período na França... Na França? Eu confundi os lugares! Na Itália, eram muito levadas a sério e faziam parte da cultura local. Era fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, você tinha nesse período em Florença uma ascensão gigantesca de ateliês de atores e muitos desses eram financiados por nobres, criando aí aquela rixa saudável, né? De quem financia mais, quem consegue fazer mais e quem tem mais benefícios e retornos a partir desses financiamentos que eram feitos. E nessa época, a história era contada de um jeito diferente, né? Que era através de poesia, cantigas e histórias de outros lugares. Tudo era realmente um evento mesmo, né? Nós tínhamos o... Pode ser que fique parecendo muito repetitiva com a aula passada, só que aqui é onde tudo começou a se formar. Nós tínhamos os eventos da monarquia, de recepção de outros reis ou de outros nobres e tudo mais. E tinha a contratação, a monarquia ou os nobres que tinham condições já tinham seus próprios ateliês preferidos, encomendavam as suas festas, né? Pra eles. E aí, sim, eles começavam a preparar a cenografia, o que seria feito, quem seriam os trovadores, as histórias que seriam contadas, as músicas as músicas que seriam cantadas, isso tudo meio que entre eles. E muito dessas histórias eram contadas por intermédio desses trovadores, porque ainda existiam já livros, histórias escritas, mas assim, hoje já é muito diferente, mas dá pra falar até que não é tão diferente assim, porque educação era luxo, né? Se hoje já é... Hoje todo mundo tem educação, mas está nivelado por baixo. Lá, o nivelamento era muito mais por baixo, então a alfabetização era luxo. Então, o que nós tínhamos? Esses trovadores que faziam a passagem de histórias por tradição oral, que são as histórias contadas de boca a boca, né? Por volta desse período, mais pro fim dele, né? Já no século XVII, que é quando por... Como os trovadores e esses eventos eram com contação de histórias, poesias, algumas músicas, isso daí aos poucos foi evoluindo até o século XVII, por volta de 1630 e pouco, 1640, começou realmente a um se desvencilhar de outro, né? O que era considerado teatro, o que era considerado ópera, o balé, ele ainda não tinha o seu ponto alto, né? Já existia alguma coisa ali que diria que o balé seria, em algum momento, tomaria algum algum poder, né? Porque já existia o balé, não o balé russo, mas o teatro russo na época, por volta de 1700, mas ali, em 1630, 1640, foi quando surge a primeira ópera declarada, né? E aí, o que é considerado a ópera? Quando você tira a parte não lírica da peça. Então, eu tenho uma peça com uma história contada e ela é cantada. e aí, tem o próprio estilo de ópera que seria a música cantada de uma forma mais devagar, com... tem as técnicas, né? Mas, muito mais que isso, que ela é orquestrada. Já o teatro, ele extinguiu a parte musical e deixou somente a história contada mesmo e a atuação dos atores. Um dos grandes... Como posso dizer? um dos grandes exponenciais que financiaram diretamente a cultura e o desenvolvimento dela por volta nessa época da transição foi a família Médici. Eu acredito que muita gente deve conhecer, assim, pelo menos de ter ouvido falar em algum momento porque foi a família e eu acho que é considerada ainda até hoje uma das famílias mais ricas do mundo que eles eram nobres banqueiros em Florença no ápice da Era de Ouro. Então, já pode imaginar o que seria, né? Então, a família Médici foi uma família que surgiu por volta... Foi uma família que surgiu por volta de 1200 e se dissolveu por volta de 1700. Eles foram um dos grandes precursores e que alimentaram a cultura e tiveram muito poder político também em cima por... Dinheiro é poder, né? E no caso deles muito mais porque podiam se comparar com a própria monarquia porque eles tinham muito poder político pelo tanto de dinheiro que eles conseguiam movimentar em Florença. Acredito... Eu não li, não procurei nada disso, mas eu acredito que não só em Florença, mas por toda a Europa, né? Porque o dinheiro, ele não circula só em um lugar. Quando você tem o poder de barganha e você não... você não pertence a um lugar como um rei pertence ao seu país, quando você é só um nobre, você pode movimentar o seu dinheiro para outros lugares também. Então, acredito que o poder ali financeiro e político por conta disso acabava sendo muito maior até do que um nobre. Do que um nobre, não, né? Ele era um nobre. Do que uma monarquia. E eles eram uma dessas famílias que faziam muitos eventos, eventos famosos da família Médici, carnavais, bailes, enfim, N coisas que eram atreladas a eles em relação à própria cultura. Inclusive, eles têm, eu acho que hoje, porque ela foi dissolvendo, porque foi casando com... os parentes foram casando, né? E ainda existe vivo um... a critério de curiosidade, né? Um deles ainda é bem famoso e o nome dele é Lorenzo e, se eu não me engano, vive na Itália ainda, mas... E ele é um dos últimos... um dos últimos descendentes vivos diretos da família Médici. E eu... Não, acho que eles não vivem na Itália, moram em Portugal. Eu acho que saiu uma notícia dele, vai fazer um pouco tempo aí, ele morava em Portugal. Acredito que, assim como a família Médici foi um... foi uma... uma família que desenvolveu muito teatro dentro ali da Europa, não teatro, mas a cultura no geral, acredito que cada região tenha tido o seu tipo, sua forma de desenvolver esse... essas artes, como a... a... a Rússia quezarista, que também foi um polo de óperas e balé. E eu espero... Espero não, né? Eu vou falar sobre eles durante... em algum momento, porque praticamente, acho que deve ter sido, acho que, uma das últimas coisas que eu estudei na cenografia e no teatro. No próprio Japão também, teve o seu desenvolvimento, cada um da sua forma, no seu estilo. E agora, um pouco sobre... diretamente sobre os festivais que eram feitos, que eram inseridos esses elementos de teatro e trovadoria, né? No geral, eles eram feitos, grande parte deles, financiado pela monarquia ou pela nobreza e eram tanto para a monarquia e a nobreza quanto para a população, né? Eles sempre... é aquele negócio para justificar, para fazer... eu quero fazer para mim, para justificar porque eu estou fazendo para mim, eu vou fazer para você para não ouvir reclamação. Eu entendo mais ou menos como isso, porque faz sentido. Pensa. pode ter certeza que se na França eles tivessem envolvido a população em todas as festas, eu acho que não teria ali umas quedas de cabeça. Não naquele momento, pelo menos, né? Então, em Florença, pelo menos, acontecia dessa forma. As festas eram feitas de encontro com a população também. E a monarquia, ela tinha já a monarquia, a nobreza... eu não vou ficar repetindo toda hora que é a monarquia e a nobreza. Vou falar a nobreza, você já vai entender o que é. ela já tinha o seu dispor contratado como funcionários, né? Já tinham arquitetos, engenheiros. Eu acredito que naquela época não existia uma separação. Acredito não, né? Para quem era arquiteto ou para quem era cenógrafo, eram os ateliês naquela época. Eles trabalhavam várias coisas diferentes. Em um ateliê você aprendia pintura, você aprendia a fazer esculturas, trabalhos cenográficos, arquitetura, engenharia. Então, você aprendia diversas coisas em um próprio ateliê e as pessoas iam crescendo e se desenvolvendo, se desenvolvendo dentro de cada uma das suas profissões e subindo de cargo, né? Como também tinham, cada um tinha seus próprios trovadores, os seus poetas contratados, escritores. E para os eventos fizeram, tem uma passagem no livro do Leonardo da Vinci, na biografia dele, que ele relata. Ele foi um contratado da família Médici, da nobreza também, e fez diversos serviços para eles. E ele relata alguns serviços, né? De como que ele relata a boa, né? O escritor relata alguns serviços que ele prestou e foram encontradas as anotações, como cenógrafo, inclusive, e tocador de... É, tocador. Não sei se fala tocador, mas tocava lira, um instrumento que era parecido com uma lira, né? Com uma pequena harpa e cantava em um desses eventos. Então, você tinha acrobatas, atores, poetas, todos eles envolvidos em uma mesma encenação, onde as coisas iam acontecendo e o público ia acompanhando esses atores até o final da encenação. Então, não tinha exatamente uma peça de teatro ser encenada ou uma poesia ou uma música. Eram coisas separadas que todas elas estavam conectadas, não diretamente, né? Como, sei lá, o assunto de uma estar conectada com a outra, mas os assuntos se relacionam, né? Um assunto é parecido com esse, mas não que os dois tenham uma conexão direta. Tudo isso, a própria cenografia está sendo usada para uma melhor imersão das pessoas que estavam ali ao redor. O sonho do Leonardo da Vinci era ser o arquiteto da corte e ele era contratado de eventos, alguma coisa assim, não me recordo direito. Ah, eu acho que dá até para dizer, eu acho que em uma proporção um pouco maior, né? Eu diria que os... Olha o cachorro. Que esses festivais eram, na verdade, grandes saraus da Idade Média. Bem, da Idade Média não, né? Da Renascença. Em uma outra escala, né? E eu acho que fica um pouco mais palpável fazer uma comparação de hoje em dia, de como comparar isso. Eu acredito que seriam os eventos, por exemplo, Vitória Secrets, que eu acho que é um evento que ali ele tenta misturar algumas coisas, por mais que seja um desfile. O Tomorrowland, eu não sei se vocês lembram aqui em São Paulo que teve... Eu acho que foi por volta de 2008, 2009, 2010, que era aquele festival Sensation, né? Que você tinha uma decoração, era um evento de música eletrônica, estilo Tomorrowland, e você tinha... Você era trabalhado toda uma imersão pra que as pessoas estivessem acolhidas naquele lugar e conseguissem estar mais profundo possível, né? Dentro da proposta que eles estavam colocando. E eu sei que esses eventos... Tipo, eu... Eu acredito que o público que eu tô falando isso vai entender o que eu tô querendo dizer. Esses eventos que eu tô falando hoje são uma versão meio redutiva do que eram feitos naquela época. não digo que o de hoje tem menos valor e o que o de antes tinha mais valor. São valores diferentes, cada um pro seu período. Mas o... Isso daí é um festival de música eletrônica. Antes era um festival de boas-vindas, com música, poesia... Sarau mesmo, né? Um sarauzão. É, pra não falar que é uma versão redutiva eu acho que dava até pra colocar alguns exemplos um pouco melhores. Eu tinha até lembrado de mais um, mas eu esqueci. Caso eu lembre aqui no meio desse vídeo eu falo pra vocês e dou a explicada. Eu tô sem óculos, eu tô tentando ler o roteiro, mas tá difícil. E o que eu acho legal é que pra ter em mente que nesse período nós já tivemos durante muito tempo a igreja, as peças, né? Os mistérios sendo representados desculpa, dentro das igrejas, né? Ou de espaços específicos, mas nós tínhamos esses eram os ambientes específicos de apresentação, fora as que eram feitas em ambientes externos. Mas ainda esses ambientes específicos eram para apresentações específicas. Não é que existia, sei lá, tinha uma monarquia que resolvia apresentar qualquer tipo de coisa. Ainda não chegamos em 1600 e pouco, que é quando começam a surgir realmente os espaços fechados com apresentações fora do eixo religioso, né? E pra... O que vai levar um pouco assim, mais à frente na evolução do próprio teatro, não só do teatro, mas de todo evento em ambientes fechados, é a própria iluminação. E o que levou esse desenvolvimento foi a utilização desses ambientes fechados, né? Claro, porque eu não preciso de uma vela acesa em um evento que está acontecendo do lado de fora de casa. Mas, por exemplo, as peças que aconteciam no... Essas peças, essas apresentações, os mistérios ou os teatros litúrgicos, os dramas litúrgicos, as peças litúrgicas, eram feitos em lugares propositais pra... esses dramas litúrgicos, o que era mais importante acabava sendo a iluminação e dentro desses ambientes ela fazia muito mais sentido. porque eles eram feitos em lugares e horários onde a própria iluminação do... da... do... da igreja ou da catedral, né? Era profícia pra isso. O que é o quê? As catedrais, elas eram... são ambientes fechados pra recepção de grande público e eles eram o quê? Muito iluminadas. E pra ser iluminado em uma época que não existia energia elétrica, o que você faz? Coloca muita janela. Então, durante um período muito grande, essas peças aconteciam nesses ambientes e com aqueles grandes vitrais eu acredito que qualquer um de vocês já deve ter visto em algum momento da vida os vitrais de... de... de igrejas, de catedrais, com uma iluminação por dentro, tem um... a forma que ela é iluminada existe um misticismo. Agora, você imagina uma peça mística, algo religioso sendo interpretado naquele lugar com aquela iluminação toda externa aparecendo. durante muito tempo esses vitrais eles eram de cores... é... eles eram translúcidos e de cores opacas, né? Ele não tinha uma... como que eu posso dizer? Eles não eram vitrais com desenhos e muitas cores. Isso daí foi conforme o andar da carruagem foi mudando, né? Como que seriam esses vitrais. E esses vitrais conforme foram feitas as modificações, eles... já existia uma aura mística em torno dessas apresentações e cada vez que existia... foi mudando isso daí durante até o final da Idade Média é... criou-se o clima perfeito para a apresentação de uma peça de um mistério religioso, né? Por mais que essa iluminação ainda não fosse perfeita, né? Ela trazia... ela era mais apagada, existia o seu charme mas ainda não era perfeita e isso daí a gente consegue desenvolver um pouco mais depois quando o teatro realmente vai para dentro de algum ambiente fechado fixo mas já era o suficiente para que a gente conseguisse... a gente não, né? Que eu não estava lá mas que conseguisse se desenvolver esse... a peça acontecesse. Aí uma ótima representação de como que era isso é um livro que com certeza vocês já sabem, né? Eu vou pegar ele de novo na aula passada de serografia foi o livro que eu usei e querendo ou não esse livro ele... leiam, leiam, se leiam vocês vão entender o que eu estou falando ali ele dá muita descrição de como as coisas eram feitas e Vitor Hugo ele usava da vida para falar o que estava acontecendo e ali mais para o final da Idade Média a gente consegue ter uma ideia de como que acontecia essa... as peças eram religiosas mas aí... feitas pela monarquia pela nobreza e passada para a população e aí no livro eu vou ler a página... os três trechinhos da página 12, 13 e 14 da edição da Leia do Conconso de Notre Dame onde ele descreve o que que acontecia nesses dias, né? Aí vamos lá são trechos separados, tá? Então pode ser que um não tenha conexão com o outro você não entenda mas o que ele está dizendo aqui já é um ponto importante o povo afluía sobretudo as avenidas do Palácio da Justiça porque todos sabiam que a delegação dos Flamengos tendo chegado na antivéspera iria ao mistério e à eleição do Papa dos Loucos que também devia acontecer no Salão do Palácio outro trecho nas portas nas janelas nas cornijas e sobre os telhados formigavam milhares daquelas boas figuras burguesas calmas honestas olhando para o Palácio olhando a confusão era tudo o que queriam muita gente em Paris se contentava com o simples espetáculo dos espectadores imaginem agora esse imenso salão oblongo iluminado pela palha da luminosidade de um dia de janeiro invadindo por uma multidão ruidosa e multicor avançando ao longo das paredes e torneando as voltas das sete pilastras e terão uma ideia embora e terão uma ideia embora ainda confusa desse quadro que tentamos escrever em seus curiosos detalhes então você tem então aí você tem uma descrição clara de como esses eventos aconteciam dentro das igrejas e que era abraçado pela população você consegue imaginar em uma época de muita miséria acho que eu já cheguei até a falar isso em alguma outra aula em um período de muita miséria muita fome muitas taxas impostos e o que segurava a população que mantinha ela no lugar dela eram essas peças de teatro então por isso que ainda assim dá pra chamar como pão em circo o que acontecia nesses períodos o que aconteceu nesses períodos mas a coisa aí como os meus jantes já disse ela começa realmente a se desenvolver por volta do século 16 que é quando a maioria das peças de teatro começaram a tomar a tomar os espaços fechados e começaram a ser apresentadas mesmo durante a luz do dia dentro desses espaços do jeito que ela ocorreria dentro dos palácios mas ainda assim já com o intuito de resolver o problema pra ela poder acontecer nesses espaços isolados do que acontecia dentro dos palácios e com as suas próprias interpretações não sendo necessariamente um mistério ou algo escolhido especificamente pra aquela ocasião e o que acaba ditando muito o que acontece o que vai acontecer é a própria iluminação que é conforme ela vai se desenvolvendo nós vamos tendo o desenvolvimento de outros setores do teatro inclusive o surgimento da cenografia aí em uma forma um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje e é isso essa aula de hoje foi bem longa eu tentei fazer um pouco mais eu faço roteiro pra todas as aulas mas eu sempre me baseio por cima do que tá escrito e falo aqui um pouco mais aberto por isso que as vezes a aula pode ser um pouco mais confusa hoje eu tentei me ater mais ao que tá escrito no roteiro espero que vocês tenham gostado compartilhem passem pra todo mundo aquele blá 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 de sempre espero que esteja agradando de vocês tá bom muito obrigado e até mais